Quem pode aplicar a acupuntura? Meu nome é Eliabe Serafim Ferreira e nesse vídeo eu vou estar explicando para você quais são os profissionais qualificados que podem aplicar a técnica da acupuntura. Fique até o final. A resposta a essa pergunta parece simples, porém, ela tem de ser abordada de diversos ângulos. Então, a primeira abordagem é a gente entender que não existe a regulamentação de uma profissão chamada acupuntura ou o profissional acupunturista. Como não há regulação, a rigor, qualquer pessoa unida do conhecimento pode fazer atendimento e estudar a acupuntura. Um segundo ângulo que a gente vê é que, na verdade, a maioria dos cursos hoje fornecidos, eles optam por exigir das pessoas pelo menos o ensino médio. Sendo que a maioria dos cursos ministra exigindo que a pessoa tenha pelo menos um curso de graduação, fornecendo os cursos a nível de pós-graduação ou especialização. Além disso, um terceiro aspecto é a gente entender que algumas profissões reconheceram a acupuntura como prática dos seus profissionais. Há exemplos da medicina, da fisioterapia, da psicologia, da educação física e tantas outras. Então, olhando todos esses ângulos, você vai encontrar hoje acupunturistas formados nessas profissões, como psicologia, enfermagem, medicina, como vai ter profissionais também que apenas se dedicaram ao estudo da acupuntura. A pergunta que vem é, mas uma pessoa que não teve uma formação em outra área médica está capacitada a aplicar a acupuntura? A resposta é sim. A acupuntura possui suas próprias tecnologias, seus próprios conhecimentos e seus métodos de diagnóstico e de procedimentos. Sendo assim, uma pessoa que se dedica única e exclusivamente a estudar medicina chinesa pode estar plenamente capacitada a aplicá-la, sem a necessidade de fazer qualquer outro curso. Obviamente, se a pessoa tiver outro curso, principalmente na área da saúde, isso vai ampliar o leque de atuação, vai ampliar o leque de recursos que ela vai ter e ela poderá fornecer um conhecimento bem mais amplo, uma abordagem bem mais ampla sobre aquela pessoa estar sendo tratada. Uma outra coisa a ser dita é que temos uma luta judicial, essa luta já vem há muito tempo, em que a classe médica tenta reivindicar a prática da acupuntura, única e exclusivamente a médicos. Porém, até então, na data da publicação desse vídeo, não houve nenhuma decisão favorável aos médicos. Sendo assim, continua o mesmo padrão que foi dito anteriormente. Qualquer pessoa munida do conhecimento, fazendo o curso, de preferência um curso que seja sério, estará capacitada a aplicar a acupuntura, abrir o seu consultório e exercer a função de acupunturista. Tramita no Congresso também uma lei visando a regulamentação da profissão de acupunturista. e essa lei já está bem adiantada nos trâmites do Congresso e estamos aguardando que nesses próximos dias teremos a aprovação final e, dessa forma, a prática da acupuntura será totalmente legalizada e reconhecida. Gostaríamos de agradecer você ter assistido até aqui. Se possível, dê um like, compartilhe com outras pessoas e considere se inscrever em nosso canal. Constantemente estaremos publicando vídeos para esclarecer mais assuntos sobre acupuntura e outras terapias de caráter natural. Tchau! 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 Tchau!